Peppa, Peppa, vamos brincar de pega e pega no parque? Vamos sim, George. Vamos ver quem chega primeiro lá no parque? Olha, Peppa, o que é aquilo ali? Parece um guarda-roupa, George, mas muito estranho. Um guarda-roupa no parque? Parece um guarda-roupa. Parou. Vamos sair daqui logo, George. Que lugar estranho é esse, Peppa? Eu não sei, George, mas não é o nosso parque. É um lugar diferente, cheio de pedra, sem nada em volta. Olha, Peppa, o que vem ali? Tem um dinossauro. É mesmo um dinossauro. Tem outro ali em cima. Ele está mexendo. Ai, que medo. George, eu acho que nós fizemos uma viagem no tempo. A gente veio por um parque do dinossauro. Jurassic Park. Vamos embora logo. Eu acho que não é seguro ficar aqui. Ah, Peppa, deixa de besteira. Vamos conhecer o lugar um pouco. Ver os animais, ver o que é diferente. Vamos, vamos, vamos. Olha, Peppa, o que eu encontrei? O que será isso? Não mexe nada não, George. Olha, Peppa, ele está quebrando. Eu acho que é um ovo de dinossauro. George, você escutou esse barulho? Peppa, olha lá o que vem lá. Um dinossauro gigante. Vamos fugir, George. Peppa, me ajude. Ele vai me pegar. Socorro. Socorro. Peppa, socorro. Ele vai me comer. Me ajuda. Pode deixar, George, que eu vou te salvar. Solta meu irmão, seu dinossauro. Solta meu irmão, seu dinossauro. Solta meu irmão. Peppa, eu estou salvo. Viva! Viva! Aquele dinossauro voador te salvou, George. Ele mandou o tiranossauro Rex correr daqui. Oh, seu dinossauro voador. Obrigado por ter salvado meu irmãozinho. Se não fosse você, ele não estaria vivo agora. Muito obrigada, amiguinho. Qual o seu nome? Ah, acho que eu vou te chamar de João João. João João, muito obrigado por ter salvado minha vida. Você me leva para dar um passeio? Sim. Sim. Opa! 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 Peppa! Eu estou voando com o João João. Opa! Que delícia! Estou conhecendo todo o Jurassic Park. Que legal! Estou voando com o João João. Estou voando. Eba! Eba! Desce daí, George. A gente tem que ir embora. Anda. Desce. Ah, Peppa. Estava tão divertido. Eu queria ir passear mais com o João João. Temos que ir, George. A mamãe já deve estar preocupada com a gente. Não, eu não quero ir. Eu não quero ir. Eu quero ficar aqui com o meu amigo João João. Deixa, Peppa. Por favor. Não, não. Não, George. A gente tem que ir. Vamos fazer o seguinte. A gente vai embora. E depois, toda vez que você quiser ver o João João, a gente entra no guarda-roupa e você vem aqui de novo para o Parque dos Dinossauros. Eba! Eba! Assim está bom, assim está bom. Eu posso ver o João João sempre que eu quiser. Eu posso... Tchau, João João. Eu volto logo. Beijo. Chegamos, George. Ah, eu já estou com saudade do meu amigo João João, Peppa. Outro dia a gente vai lá e a gente brinca de novo com ele. Combinado? Combinado, Peppa. Peppa, George, cadê vocês? George, a mamãe está chegando. Não conta nada para ela, hein? É o nosso segredo. Pode deixar, Peppa. Crianças, onde vocês estavam? Eu estava procurando por vocês. A gente estava brincando, mamãe, no parque. É, mamãe. A gente estava brincando de dinossauro. George, o que você está falando, George? Eu sei, George, quando você gosta de brincar de dinossauro. Mas está na hora de ir embora já. Isso mesmo, mamãe. Dinossauro, dinossauro. É verdade, mamãe. O George adora brincar de dinossauro. Imagina, George, se você fosse comido por um dinossauro. É verdade, Peppa. Mas isso nunca ia acontecer porque o dinossauro não existe. E aí, pessoal. Gostou da nossa aventura no parque de dinossauro? Então, curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Ah, deixe seu comentário também. Um beijo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto.